A reunião que aconteceu na sede do Ministério Público Estadual contou com a presença de representantes do MP, Bombeiros, Polícia Militar, Secretário Estadual de Esporte, Federação Goiana de Futebol e do presidente do Vila Nova. Na pauta, a adequação do estádio Serra Dourada, por meio de um termo de ajustamento de conduta para que ele volte a receber jogos com o público. Já está pronto toda a parte de segurança. O que a gente chama de segurança? O guarda-corpo do Serra Dourada como um todo, os corrimões nas rampas, são mais de 1.800 metros de construções que foram realizadas. Tivemos as questões de abertura de mais seis portas de saídas de emergência. Fizemos toda uma parte de acompanhamento do SPDA, que é a parte de aterramento. Tiramos as questões de possíveis perigos em relação à parte elétrica, à parte hidráulica. Então, todo esse aparato já está pronto, ele já está apto. Foi por isso que nós tivemos condições de ter os quatro laudos, que é o do Corbombeiros, Vigilância Sanitária, Segurança, como também Estrutural. Nas adequações, estão a reforma dos 36 banheiros do estádio e também a reestruturação na parte da segurança. O gramado do Serra Dourada está em perfeitas condições. É uma grama chamada Bermuda Celebration, que ela permite ter o futebol, está todo adaptado às novas necessidades. Pintamos o Serra Dourada internamente, está faltando só as cadeiras. Vamos pintar a parte externa. Vamos trocar os elevadores, vamos fazer a capela ecomênica. A iluminação do Serra Dourada, ela hoje é de 850 lux, vai fazer isso de 2.500 lux, já está em processo licitatório. E um dos itens do TAC, que é a parte sanitária, que nós estamos reformando 36 banheiros. Então, até julho, agosto, no máximo, no máximo, nós teremos 36 banheiros para dar condição para que a sociedade tenha o prazer de ir para o Serra Dourada, que é o grande palco do futebol. Além dos jogos, o estádio Serra Dourada também vai poder voltar a receber grandes eventos. O Ministério Público Estadual vai fiscalizar o cumprimento do TAC e a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer pode ser multada se não cumprir tudo o que está no acordo. Isso é uma garantia para o cidadão de que as obras vão efetivamente ocorrer. O Ministério Público vai fiscalizar, porque se não forem cumpridas aquelas obras, há multa e ainda um título executivo extrajudicial. Nós poderemos ingressar em juízo e fazer com que essa obra seja efetivamente concluída.